Hoje enfrentamos o Esporte Clube Primavera, fundado em 1927, vice-campeão paulista da Série A3 de 2021, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Paulista Série A2. O Juventus tem vários jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Wellington, Hélder, Igor Bahia, Maicon, Maurício, Negeba e Lázaro. O professor Tuca Guimarães traz a campo André Dias no gol, Hélder na lateral direita, Maurício e Gabriel Cividini na zaga, Acácio na lateral esquerda, Christian e Maicon como volantes, Negeba como meia-armador, Wellington como atacante pelo lado direito, Igor Bahia centralizado e Pablo Alves na ponta esquerda. Algumas peças foram mudadas, mas o esquema tático foi mantido. O mesmo esquema tático que o professor Tuca utiliza desde o início do campeonato. O Juventus, ao longo da primeira etapa, revezava os jogadores Wellington e Pablo Alves, invertendo as posições entre o lado esquerdo e o direito do ataque. Ambos os jogadores são canhotos, e acabaram tendo desempenho melhor quando atuaram pelo lado esquerdo. As substituições promovidas pelos Juventus na segunda etapa, com a entrada de Lázaro, Levi, Atirson, Maicon e João Leonardo, não trouxeram resultados positivos, e o Juventus sai de campo derrotado novamente. Em uma cobrança de falta, o Juventus sofre o gol. Novamente uma bola alçada à área, o atacante do Primavera sobe sozinho, sem marcação da defesa juventina, e cabeceia sem chances para o goleiro André Dias. Ao término da rodada, o Juventus cai para a 11ª colocação, com aproveitamento de 38,5% ao longo do campeonato. O Juventus completa nesta rodada a nona partida sem vitória, obtendo, nesses jogos, somente 3 pontos em 27 possíveis, com aproveitamento de 11,1%. Alguns integrantes da torcida Setor 2 realizaram uma conversa com a comissão técnica e jogadores juventinos, de forma ordenada, educada, mas cobrando empenho, determinação em campo e uma demonstração maior de vontade do que foi demonstrado nos últimos jogos. A classificação juventina à próxima fase já está comprometida. O Juventus não depende somente de suas forças. E também, nesse momento, já faz contas para evitar o rebaixamento. Assistam o próximo vídeo, onde, por sugestão de um dos amigos do canal Manto Juventino, fazemos uma análise mais detalhada. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais.